Móveis Aninha, essa loja linda, ela tá toda reestilizada, se você vier vai ver que tá tudo diferente, separado por produtos, é enorme essa loja e cheia de produtos pra sua casa. Eu falo que agora é final do ano, né, a gente quer dar uma mudada em algum ambiente, deixar com uma cara diferente, aqui você vai encontrar vários produtos aí com preços super bacanas pra vocês, tá bom? Bom, a gente vai falar de promoção, é claro, toda semana a gente chega e tem promoção pra vocês, tá? Vamos começar com sala de jantar? Bom, você já sabe que aqui tem todos os tamanhos, inclusive redonda, né? Então tem muita variedade de 6, de 4, de 8, mas eu quero mostrar essa aí que é uma mesa retangular, 2 metros por 1, em madeira maciça, com tampo em laca e vidro, 6 cadeiras estofadas de 6,100 por 4,420 ou 10 de 500 reais, tá? E pra você que tá procurando estofados, olha, tem vários, tem retráteis, tem de living, tem de couro, tecido, tamanhos variados, tudo pra deixar aí a sua casa mais gostosa na hora de você assistir aquela televisão, né? E tem uma também que eles separaram que está com uma promoção incrível, que é um estofado de living com almofadas decorativas de 3,100 por 2,170 à vista, ou se não você pode estar parcelando 10 parcelas de 247, tá? Precisa de uma cama? Olha só a variedade de camas, modelos de cabeceira diferenciada, inclusive tem até colchão aí pra você já sair e montar o seu quarto e poder dormir aquela noite de sono deliciosa, né? Essa cama queen que vocês estão vendo agora, ela tá com uma super promoção de 3,750 por 2,625 ou 10 parcelas de 298, tá? Não para por aí, dentro do seu quarto precisa de um guarda-roupa, não é mesmo? E olha só a variedade de guarda-roupa que você tem aqui, lembrando que qualquer guarda-roupa aqui do showroom você leva 30% de desconto à vista, tá? E você vê que tem vários modelos. Quero mostrar esse como um exemplo com 3 portas de correr, ele é 100% MDF, tem 2,70, ele sai a 5 mil e agora 3,500 à vista ou 10 parcelinhas de 398 reais, tá vendo? Só gente, tem muito produto bacana pra deixar sua casa mais bonita, mais aconchegante, você vai ter aqui com qualidade e variedade. Bom, eu tô na rua Barbosa número 50, estacionamento anexo facinho e as meninas estão aqui pra melhor te atender. Valeu de imóveis, Dani.